É amor, à primeira vista, lhe confesso, estou apaixonado por você. Passou, me deixou fissurado, loucura, estou apaixonado. Passou, me deixou fissurado. Passou, me deixou fissurado. Passou, me deixou fissurado. Passou, me deixou fissurado. Ei, será essa menina exuberante que sorriu pra mim? Pox, mato, mirado, lhe confesso, eu fiquei afim. Passou, me deixou fissurado. Passou, me deixou fissurado. Você mete o pão, você mete o pão. É amor, por você. Passou, me deixou fissurado. Passou, me deixou fissurado.